Olá, estamos muito felizes em receber você na Casa do Cliente, um espaço dentro da nossa fábrica em Curitiba feito especialmente para receber vocês, nossos clientes. Hoje, vamos te levar para conhecer os novos Volvo FH, FM e FMX. É daqui que saem nossos veículos para as estradas. É aqui que, ao longo de décadas, um time apaixonado pelo que faz busca sempre a evolução em tecnologia, inovação, conforto e segurança. E aqui estamos, de frente com estes três caminhões que são o próximo passo da evolução, os novos Volvo FH, FM e FMX. Que tal conhecer o novo FMX, o Volvo que está sempre pronto para encarar os desafios mais extremos. Vamos lá? A nova cabine traz elementos de design arrojados e modernos. Novos faróis desenhados em forma de V, com assinatura em LED de série, que trazem a identidade da marca e com opções de protetores. Colunas mais estreitas, janelas rebaixadas, para-brisa maior e espelhos retrovisores redesenhados, o que garante máxima visibilidade e, com isso, maior segurança nas operações. E, no retrovisor direito, tem a nova câmera de ponto cego para aumentar a visibilidade e segurança do motorista. Afinal, segurança está no nosso DNA. E o novo FMX vem com uma grande novidade. O FMX Max. As mesmas novidades do FMX, mas em um veículo projetado para superar limites em operações extremamente severas. Suspensão traseira que permite uma capacidade de carga vertical de até 38 toneladas. Suspensão dianteira que possui molas com 4 lâminas com capacidade para até 20 toneladas. Isso significa 58 toneladas de carga total em um veículo 8x4. Freio motor VEB de 510 cavalos e retardo hidráulico. Freio de estacionamento reforçado com acionamento automático e freios ABS off-road. Se lá fora o ambiente é extremo, dentro da cabine é silencioso e confortável. Interior com mais espaço e vários porta-objetos. Painel digital de alta resolução totalmente redesenhado e com novos displays, que mostram as informações de direção mais importantes. Novo sistema de multimídia ao alcance das mãos, criando um ambiente de trabalho mais agradável, produtivo e seguro. Nova alavanca de controle da caixa I-Shift Off-Road, que está mais ergonômica e foi reposicionada para melhorar a circulação do motorista na cabine. Por meio de um botão superior, ela permite acessar novos modos de condução, econômico, standard, performance, off-road e HD, desenvolvidos para otimizar o comportamento do veículo e, principalmente, obter o máximo de cada gota de combustível. O FMX é força bruta dentro e fora da estrada e vem de série com um novo sistema de controle de tração. Com ele, a performance em condições escorregadias ganha em eficiência e segurança. Sinta durante esse passeio como é estar dentro de uma cabine construída e testada nos padrões Volvo de segurança e concebida para ser a segunda casa do motorista. Ouça o consagrado motor Volvo de 13 litros que garante potência sem comprometer a economia de combustível. Agora que você ficou por dentro dos novos Volvo FMX e FMX Max, fica o convite para ver também os vídeos 360 graus dos novos FH e FM. E, é lógico, dar uma voltinha ao vivo nos novos Volvo FMX e FMX Max. O que você está aqui? O que é isso?